Essa beat sentando, querendo outra vez Cê fez um ano, eu fiz um mês Esses bicos sujos já viram freguês Não vai dar, não vai dar Acelerando uma Mercedes-Benz Cordão de ouro, perfume francês Eu sou o deboche de todos vocês Não vem pá, não vem pá Essa beat sentando, querendo outra vez Cê fez um ano, eu fiz um mês Esses bicos sujos já viram freguês Já não dá, já não dá Acelerando uma Mercedes-Benz Cordão de ouro, perfume francês Eu sou o deboche de todos vocês Não vem pá, não vem pá Vem com os dracos, menor é chave Perfume francês, trajado de Nike Chama as amiga para o combate Hoje vamos ver com o bumbum, mas bate Chama o RB que ele faz acontecer Vem com a sua amiga aqui no meu privê Nós três em homenagem, tem tudo a ver E o recalque tem nada a ver Cês tão falando, falando, falando Minha conta só multiplicando E eu fico rico esse ano Eu fico rico esse ano Essa beat sentando, querendo outra vez Cê fez um ano, eu fiz em um mês Esses bicos sujos já viram freguês Já não dá, já não dá Acelerando uma Mercedes-Benz Cordão de ouro, perfume francês Eu sou o deboche de todos vocês Não vem pá, não vem pá Cê é o Valentino que tá nessa rua Eu ponho fogo no show Fala quem que tá com nóis Se antigamente os menor vim go Tá tudo tatuado, peitado na coxa E ela quer dar o voto pra sentar pro pai Antigamente eu não tinha as cortes Hoje quer essa Porsche pra onde que nóis vai Ah, 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 ah Eu vou fumar em Amsterdã Ei, vem jogar pra minha gun Ei, vem jogar pra minha gun Ah, 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 ah Vem jogar pra minha gun Ei, hoje eu só quero você Sua amiga eu pego o anão Essa beat sentando, querendo outra vez Cê fez um ano, eu fiz um mês Esse bico sujo já viram freguês Já não dá, já não dá Acelerando uma Mercedes-Benz Cordão de ouro, perfume francês Esse é o DJ BH Maestro de verdade, hein E é o DJ BH Maestro de verdade, hein Tchau, 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 tchau Obrigado.